Alô, alô, você que curte a nossa revista Boa Sorte! A de outubro, signo de Libra, já está em todas as bancas, trazendo na capa a Cláudia Abreu, a Cheyenne, da novela Cheias de Charme. Mandala do Amor é a matéria que revela o seu jeito na paixão. Signos e moda, looks de famosas para você se inspirar. E Guia da Sedução, 69 ideias incríveis para fazer sucesso, da paquera ao sexo, tá? E na sessão, você e João Bidu, eu destaco para você, cunhado sem vergonha. João Bidu, sou casado com um virginiano desconfiado, agora meu cunhado fica dando em cima de mim e eu não sei o que eu faço, meu cunhado é de touro e eu sou geminiana. Então o bicho vai pegar, né? O Amélia, o seu marido já é desconfiado e o irmão dele fica dando em cima de você, cuidado lá, tá? Veja o que eu falo para ela na boa sorte, em todas as bancas. Estou esperando você lá, tá?